olá pessoal tudo bom com vocês eu sou o john aqui da efata refrigeração gente fazendo mais um vídeo aqui pra vocês de uma limpeza no sistema que estou fazendo nesse refrigerador da eletrolux esse refrigerador ele ele quebrou esse cano aqui ó o cliente falou pra mim que foi transportar ela e acabou quebrando esse esse cano aí agora vou fazer uma uma carga de gás nova mas quero né destacar isso duas coisas que gente que é muito importante e não estou aqui pra falar mal de ninguém mas duas coisas que os técnicos têm deixado de fazer eu não sei porque mas tem deixar de fazer muitas casas que eu entrei sempre estou encontrando esse mesmo esse mesmo erro essa mesma dificuldade que eles têm de não fazer o correto na geladeira antes de tudo quero te pedir curta esse vídeo e compartilhe você vai estar me ajudando só se está curtindo compartilhando se inscrevendo comentando também que é muito importante para mim o seu comentário ativando o sininho que toda hora gente todo dia eu vou estar postando vídeo dicas botar né orientando você dona de casa também você é pai de família que precisa consertar o seu refrigerador tem alguma dúvida eu vou estar sempre colocando nos vídeos aí beleza gente nesse vídeo que eu quero falar pra vocês a importância de duas coisas na hora de fazer a troca de gás porque talvez a pessoa fala assim nossa tem que trocar o gás e é uma coisa tão simples mas não é bem assim não gente a carga de gás é uma coisa bem é minha neném dará aqui ó fala aí menininha ai meu deus não não pode então voltando aqui para o vídeo é o seguinte a a carga de gás gente todas as vezes que você for colocar uma carga de gás pelo amor de deus faça a limpeza no sistema solta uma válvula shirad aqui na parte de sucção solta outra válvula shirad aqui na parte de alta entendeu engata uma mangueira aqui ó põe a outra mangueira aqui na bomba de vaca e puxa gente deixa puxar aqui eu dentro do capilar eu pego esse álcool metílico aqui ó pego uma tampinha dele coloque a tampinha bem aqui ó ele vai puxar todo todo álcool e vai puxar toda a sujeira vai fazer a limpeza no sistema do capilar gente pelo amor de deus não fique sem fazer a limpeza no sistema da geladeira tantos problemas tem dado a geladeira não desliga a geladeira ela para de gelar de repente e é diversos problemas que dá por falta de de capricho com o serviço gente a gente que é refrigerista gente que é técnico a gente já ganha eu acho assim a gente ganha muito bem para para levar o melhor para o nosso cliente então você o mínimo que você tem que fazer valorizar valorizar o seu cliente valorizar o dinheiro dele valorizar também o seu serviço dá o melhor dá o melhor mesmo que dure ou que perca mais tempo mas faça o melhor eu tenho certeza que você pode achar que está perdendo tempo no momento que você estiver fazendo esses procedimentos certo mas mais pra frente você pode ter certeza você vai ganhar um cliente essa geladeira que mesmo foi de uma neta de uma senhora que eu troquei aqui perto da minha loja minha bebezinha aí gente essa é aí a essa senhora que eu troquei o gás pra ela ela insistiu pra neta dela fazer a troca de gás comigo porque ela falou que eu tinha feito um excelente serviço então isso vale mais do que qualquer dinheiro você fazer um serviço de qualidade a pessoa voltar e indicar você então faça o serviço correto faça o serviço certo nunca deixe para trás nenhum gato nem nada que pode atrapalhar você na sua empresa ou como técnico ou aonde que for gente faça o serviço correto outra coisa também gente a segunda coisa na verdade que eu quero te falar é respeito desse cara aqui gente ó as pessoas não trocam o filtro na hora que for que vai colocar a carga de gás todas as vezes que for colocar a carga de gás tem trocar o filtro independente do que do de qual que é o defeito mas tem trocar o filtro porque o filtro é responsável para filtrar já fala o nome filtrar toda a sujeira toda a umidade tudo que tem né de impureza dentro do refrigerador e se ele tiver velho gente não adianta você põe o gás novo que daqui um dia a geladeira vai parar então pelo amor de deus troque esse filtro é tão barato é oito reais um filtro desse aqui na minha cidade eu não sei quanto que é aí mas troque o filtro gente faça o serviço correto valoriza seu cliente porque da mesma forma que a gente quer ser valorizado como técnico a gente também tem que valorizar o nosso cliente amor ao próximo gente amor ao próximo amor ao próximo significa detalhes na nossa vida e que faz a diferença na vida das pessoas então troque esse filtro beleza gente isso aqui foi um vídeo de reflexão aí pra nós técnicos pra você dano de casa quando for contratar um serviço especifica se a pessoa na hora que ela for trocar a carga de gás se ela vai trocar o filtro e se ela vai fazer a limpeza aqui no sistema se a pessoa não for fazer gente não contrata o serviço dessa pessoa porque o serviço tem que ser bem feito e correto beleza muito obrigado Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia e aí